Olá, crianças! Começamos com o calendário de setembro, porque já está indo embora o mês de setembro. Já estamos no dia 30 de setembro, o último dia do mês de setembro. Amanhã já muda a folhinha, já muda o mês. E aí a prof lembrou que vocês estão sem o mês de outubro. No próximo saquinho a prof Andréa vai mandar o mês de outubro, combinado? Para que vocês sigam mostrando lá para a prof. E daí todos os meses vão acabar. Ah, vai acabar. Vai acabar o ano, né, Bê? Mas ainda temos o mês de outubro, novembro e dezembro. E hoje, então, termina o mês de setembro. Eu quis dizer que daí quando terminar todos os meses, não vai ter mais nenhum. Vai terminar o ano. Daí começa novamente. É. Entendido? Ó, já foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Já foi. Hoje está indo. Aí falta outubro, novembro e dezembro. Certo? Mas a prof Andréa também veio hoje, tá? Que a gente possa combinar a atividade do dia. E aí a prof resolveu envolver novamente os números que vocês têm lá, as cartelinhas dos números. E vai propor uma outra atividade. E essa atividade, a prof pensou partindo do que vocês foram fazendo em casa, que foram enviando pra prof. E aí teve um colega que trabalhou com a relação de metade. A metade. A metade. Quanto é a metade? E aí a gente viu que a metade é quando dividimos em duas partes. Isso é a metade de algo. É dividir ela, dividir no meio, né? Isto é a metade, o meio. E aí a prof Andréa resolveu pensar numa atividade. Que vai ser a seguinte, aí vocês vão brincar lá também. Os números, os grãos, pode ser milho, feijão ou qualquer outro milho, qualquer outro grão que vocês têm por casa. E pode ser dois potinhos ou um potinho dividido em dois. Pra gente fazer a metade. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escolher aqui um número, né? Qualquer número que tem aqui. Deixa eu ver aqui. Que número é esse? Cinco. Aí a gente vai contar cinco grãos. Vamos contar cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco. E agora eu quero saber a metade dos cinco. A metade, ó. A metade aqui tá no meio. Pra saber a metade, eu vou colocando um em cada partezinha. Até terminar. Combinado? Então vamos aqui. Um, dois, três, quatro. E sobrou esse um. Então como é que é a metade dos cinco? Qual é a metade dos cinco? A gente pode dizer que a metade dos cinco é dois e sobra um. Certo? Vamos fazer com outro número agora. Ó. Partes iguais e sobrou um. Vamos fazer com outro número. Vamos fazer com o número... Vou pegar esse aqui. Dez. Olha o dez. Vamos fazer com o dez. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. De novo, vamos dividir aqui. Um pra cada lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não sobrou nenhum. Então o dez na metade. Quanto fica a metade de dez? Vamos ver quanto fica a metade de dez? Vamos contar a metade aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Então a metade do dez é cinco. Dá cinco grãozinhos. A metade dá cinco. Então tem que ter os números iguais. E quando sobra a gente deixa do ladinho. Combinado assim? Então vamos brincar de metade. Vocês vão tirar o número e contar e dividir ele em duas partezinhas. Então pra hoje é isso. Amanhã a profe Andréia volta. E se puderem mostrar pra profe essa atividade sendo feita, a profe vai gostar. É brincar de fazer a metade. Um abraço.